Olá pessoal, como vocês podem ver, estamos aqui em cima da ponte, mostrando aqui esse cenário triste. É diante desse cenário que eu quero me pronunciar sobre o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Uma senhora trabalhadora, mãe de família, que estava reconstruindo a sua vida. Depois ou após a morte do seu esposo Zé. Estamos aqui em cima da ponte e é diante desse cenário caótico, conturbado, um lugar desolado, que eu quero me pronunciar e falar sobre o caso da Lucilene. Gente, dois anos, dois anos sem notícia da empresária. Todos nós estamos na expectativa de encontrar, nem que sejam os restos mortais da empresária Lucilene Maria Ferrari. Mas infelizmente não temos notícia nenhuma, ou alguma, de onde pode estar a senhora Lucilene Maria Ferrari. Mas o lindo da história é que a Márcia não desistiu, né? Não desistiu de procurar pela sua irmã, que desapareceu no ano de 2019, no finalzinho do ano, na véspera do Natal. E até o prezado momento não foi localizado, não foi encontrado. Então, esperamos que as autoridades se compadeçam da dor dessa família e caem em campo para tentar encontrar a empresária Lucilene. É isso que a família, né, a mãezinha da Lucilene, a dona Luísa, é o que ela mais quer, gente. É que encontre os restos mortais da sua filha, né? Para que, ao menos, esteja aí um enterro digno, um enterro digno. Porque a Lucy era um ser humano incrível, gente. Lucilene era um ser humano incrível. Que todos que se aproximavam dela, a amava, né? Desejava estar perto da Lucy. Então, como vocês podem ver, né, o sofrimento de toda a família, que já faz um bom tempo que estão procurando por conta própria, porque se depender das autoridades, tudo ficará parado. E o perigo, gente, deste caso é que ele venha a ser arquivado, né, e caia no esquecimento. Então, eu, como proprietário deste canal, particularmente não vou permitir, né, que este caso caia no esquecimento. Se depender de mim, eu vou sempre estar comentando sobre este caso, fazendo vídeo, continuando com o meu trabalho, mesmo que apareçam pessoas aqui no canal para falar o que não deve, né, dizendo que eu só quero o like. Não quero só like, gente. O like é importante porque divulga o vídeo, né? Mas o alvo principal aqui é ajudar a família, que é pobre, é uma família carente, não é uma família que tem uma estrutura financeira elevada, né, são gente simples como a gente, mas o pouco que vocês nos ajudam aqui no canal, né, a gente consegue executar um brilhante trabalho. Então, eu espero que vocês continuem assistindo os anúncios que passam aí nos vídeos, tá bom? Então, os comerciais que passam aí nos nossos vídeos, vocês assistam, deixe o seu like, compartilhe também para outras pessoas, porque dá trabalho colher informações, dá trabalho fazer, né, os vídeos. Então, juntos somos mais fortes. Então, precisamos muito aí de vocês e espero que vocês nos ajudem cada dia mais a esclarecer este caso que, por sinal, é muito triste, muito triste mesmo saber que uma pessoa há mais de dois anos está desaparecida e ainda não foi encontrada. Vocês podem visualizar aqui a expansão do rio, né, como vocês podem ver aqui, muita rocha, muita pedra dentro do rio. Isso dificulta, né, as buscas, né, quando se trata de um rio parecido com o Euston. Então, gente, ó, saímos de casa nesse exato momento, viemos aqui diante deste rio aqui, deste cenário, falar sobre o caso da Lúcia. O que vocês acham, gente, que deveria ser feito? O que vocês acham do posicionamento das autoridades? Será que eles fizeram o que podiam? ou dava para fazer muito mais para tentar ajudar essa família? É impressionante como a Márcia, quando se pronuncia, ela destaca que o principal suspeito anda por aí, à solta, zombando da cara da família, rindo da cara dos familiares. e enquanto a família está padecendo aí, desse tão grande sofrimento. Então, se você tem uma opinião formada, deixa aqui nos comentários. Gente, inscreva-se no canal, tá bom? O link do nosso novo canal, Fazendo o Bem, né, experimento social, se você almeja nos ajudar a fazer o bem. Então, o link vai estar na descrição, aqui embaixo, tá? Ou seja, no primeiro comentário desse vídeo, vai estar o link do nosso mais novo canal. Então, vocês vão lá, se inscrevam. E a gente está mudando prioridade a este caso, que tem sucumbido aí todo o Brasil. E eu tenho certeza que em uma hora a verdade vai aparecer. Mas não vamos deixar esse caso cair no esquecimento. Então, conto com a participação de todos vocês. Vocês que podem enviar este vídeo, compartilhar, deixar seu like, deixar seu comentário. Você que é novato agora, vem chegando aqui no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, para você não perder nenhuma informação sobre este caso. Então, estamos aqui em cima de uma ponte, como falamos para você, muito alto, o local aqui, mas saímos de casa com o objetivo de trazer imagens e montar esta reportagem para falar sobre o caso da luz. Até o momento não foi encontrada, mas continuaremos aqui na luta, investigando da forma que podemos e falando sobre este caso. Tá bom, gente? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até mais.